E aí galera, tô aqui no Mushroom Wars 2, acabei de abrir ele. Ele foi lançado em meados de outubro, ainda não tinha dado uma conferida, só tinha tirado um print dele pra dar uma olhada no co-op que tinha sido liberado. Eu agordei um pouquinho pra fazer o review dele, porque tiveram alguns patches que permitiram enfrentar 2x2, modos co-op realmente dentro do jogo. Ainda não tem uma campanha cooperativa, eles disseram que talvez lance como um DLC futuramente, mas atualmente você já consegue fazer um 2x2 aí, dois boots contra dois players, tá? A princípio no lançamento eu não tinha essa opção. Então você vê que tem um line aqui pra jogadores incluindo o 2x2, e aqui um custom game que você pode criar até local, ou convidar pessoas pela internet também pra preencherem a partida de 2x2. Eu vou conferir primeiro a campanha, não cheguei a jogar nem nada. Você vê aqui que tem duas campanhas, meus episódios, né? E aí depois de jogar algumas fases aqui na campanha, eu não conheço esse jogo, não sei muito bem do que se trata, não tem nada liberado ainda. Pra ver se eu pelo menos aprendo o básico, aí depois eu tento uma partida no skirmish aqui, nem que eu apanhe, tá? Ele pode ser jogado no joystick, aqui você vê ele explicando os comandos como fica. Então basicamente você vai ter uma casinha que vai ter o número x de pessoas, de soldados, e aí você pode mandar suas tropas pra uma outra dessas casas. Né? É o que eu sei do jogo é isso. Se eu tenho que apertar no controle... Bem devagar isso aqui. Não dá pra pular. O cara tá explicando a jogabilidade no controle, realmente não é muito intuitiva. No mouse é bem tranquilo, é bem fácil de se jogar. E aí é o seguinte, se eu sou o laranja, eu jogo os jogadores aqui, as tropas pra cá. Quando ultrapassa aí o 100 daqui, essa casinha aqui vira minha. E aí ela passa pra duas unidades. As unidades elas têm um máximo, no caso aqui deve ser 80. Né? Enfim, é basicamente isso. Ele tá me ensinando a fazer, eu tô esperando, né? Igual um mané. Tá lá, eu não consegui passar dos 80. E ele continua regenerando, né? Então eu mando de outra casa aqui. Ah, dá pra escolher várias casas, ó. Ele tá ensinando. Pronto, converti pra minha facção. Né? Então realmente isso aqui eu acho que vai ser um tutorial. Não vai ser bem uma campanha não, vamos ver. Eu vi que ia ter dificuldades depois também, supostamente. Agora ele vai ensinar o upgrade. A prioridade acelera a geração de tropas e aumenta a defesa. Dois cliques. Quanto mais vila você tem, mais unidades você ganha. Aí agora eu tenho que juntar mais 16. Os upgrades ele aumenta o máximo da casa, pelo visto, né? Aí terminou o upgrade, agora começam a gerar as tropas. Então é um jogo assim, que é basicamente um jogo de estratégia, mas é puramente matemático, por assim dizer, né? Porque todo jogo de estratégia tem uma lógica dessas, né? Esse aqui realmente é puro números. Então pra quem gosta de trabalhar com números e gosta de jogar estratégia, pode ser uma boa pedida. Mas assim, por enquanto ele tá só ensinando realmente o basicão, né? Ó, agora eu acho que a campanha vai começar de verdade, né? Ele ensinou um tutorial ali. Aí tem uma historinha. Esse é um jogo que começou como um jogo mobile, tá? Na verdade, o primeiro dele, saiu o primeiro pro videogame, mas ele explodiu realmente como um jogo mobile. Ele tem tudo pra isso, né? Uma jogabilidade bem simples. Um vídeozinho curtinho. Agora sim, é uma fase normal, tá? Vou dar upgrade. Comecei a já perco de cara, né? Não sei se era uma boa começar a dar upgrade aqui, mas já me ferrei, já. Ah tá, dá pra continuar mandando nesses locais. Então ele tem bastante soldado. Errou. Consegui defender. Sei que é mais ou menos assim, entendeu? Ele ia dominar ali, se eu deixasse, ele tomava, né? Mas eu não vou segurar muito tempo aqui não, pelo menos. Eu perdi muitos soldados ali embaixo, né? Não vou fazer um counter nem nada, porque senão acaba que... Aqui ele me ataca, né? Ó, aproveitar que ele tá dando upgrade. Peguei. Eu vou matar a galera aqui dele. Vou pegar esse aqui também. Ele tacado ali, né? Ó, ele aguentou. Tá aguentando bem. Algumas opções a mais ali que aparecem. Ah, funcionou. Vamos pegar lá. Nossa, ele tá fazendo um ataque agora. Eu fui meio louco de mandar todo mundo. Eles não voltam, tá vendo? Eles vão e fica por isso mesmo. Vou dominar isso aqui. Você vê que o cara é esperto, né? Ele manda certinho do lugar que tá saindo. Vai ficar vulnerável. Mas ele não tem muita chance contra mim aqui não. Olha isso. Até um counter que ele conseguiu fazer. Já era, meu irmão. Vi os erros que eu cometi aqui, né? Algumas horas. Mas basicamente é isso aí, tá? Vai ter algumas coisas a mais. Vai ter poder. Você escolhe um herói, só tá poder e tal. Coisa que eu acho que um não tinha, não sei dizer. Mas eu joguei um jogo nesse estilo aqui. Eu não tô lembrado agora o nome. Mas não tinha essas complexidades de herói aqui nem nada. Era só isso aqui mesmo. Como esse aí tem herói, vai ter algum poder, alguma coisa a mais. Ah, você pode escolher a porcentagem de tropas que manda. Que seria aqui, né? Então, por exemplo, eu vou mandar 25% aqui. Nossa. Aí ele fala dar uma tip aqui da upgrade aqui faz... As tropas não seriam mais rápido, né? É bom você não deixar cheio porque aí sempre ele vai regenerando, né? Até chegar no máximo ele vai regenerando gradualmente. Vamos ver se eu consigo subir mais aqui o nível. Acho que não sobe mais, não. Acho que já dá pra dominar o cara também, né? Só se dá pra subir mais aqui. Acho que não. Ele não dá mais upgrade que isso. Vai mandar tudo? Vai mandar tudo. Podia até mandar todo mundo junto, né? Caso eu quis testar, realmente se ia dar conta. Aí você vê que enquanto vai vindo as tropas, o outro já tá regenerando, né? Então acaba que ele dura um pouquinho mais, realmente, do que aquilo. Ah, dá pra ver que mapa que é tutorial e que mapa que é batalha, realmente, né? Não sei se isso aqui já vai destrancar os heróis. Nossa, bastante, hein? É, essa aqui eu acho que eu vou me ferrar. Com certeza, né? Com certeza, né? Com certeza, né? E aí Com certeza, né? Aê Aê Tá dando certo, né? Começou meio bagunçado, mas tá indo agora. Esperar um pouquinho, dar uns upgrades aqui. E não vai fazer nada agora. Não tem muito o que fazer agora, não. Vamos ver se ele sai daqui, nem vai dar tempo. Prontinho. Então o cenário aqui da campanha basicamente ele já começa com uma condição às fases, né? E aí você tem que superar essa condição adversa. Ah, agora sim, tutorial para Towers. Ah, Towers. Então além das construções dos players, tem construções que são neutras e são torres. Você vê que uma torre aqui já começa do inimigo, né? E você pode capturar essa torre. Olha, os inimigos que os personagens morrem a cada tiro. Como é que é isso? Vou dar um clique. Ah, tá. Seleciona e dá botão direito. Acho que eu dei upgrade na torre, né? Já fiz errado, já. Ah, e agora eu não consigo converter. Ah, beleza. Qualquer vila pode ser convertida em torre. Eu teria que ter 30 aqui e eu poderia converter isso aqui para torre. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Olha só que legal. Você pode transformar em torre ou em vila, né? Só que eu precisaria ter 30 unidades aqui. Porque no caso ele, como torre, ele não gera unidades, né? Pelo visto é isso. Ou gera bem pouco. Sei lá. Acho que não gera, não. Então é isso, né? A torre só ataca, a vila gera unidades. Aí o cara poderia vir e pegar minha torre, né? Só com meu tutorialzinho, ele não vai fazer isso. Aí eu posso dar upgrade. Você vê que tem uns atalhos de teclado aqui, né? Aí eu posso transformar em vila. Vamos ver. Aí eu transformei em vila. E aí para dar upgrade eu preciso de 5. Aqui ele mostra, né? 10. É uma forma de se ver. Dando o botão direito aqui, você consegue ver exatamente o que falta para você dar upgrade. Ele gasta realmente essa quantidade, né? Ele não só precisa ter aquela quantidade. No caso, a torre aqui não me ajudou muito não, né? A torre seria mais defensiva, como se camporear só para ensinar isso e os inimigos te atacam. Mas aí você já vê que a complexidade aumenta bem, né? Em termos de estratégia e tudo mais. E tudo isso aqui na partida multiplayer vai ser possível, viu? Aí tem o número de estrelas ali. Sei lá de onde vem isso, como é que funciona. Jogar tutorial pelo menos até pegar poder. Acho que seria interessante. Vai para pegar a torre rapidão. Vai para pegar a torre rapidão. O cara está bem mais avançado que eu. Só que eu estou com as torres, né? Minha única vantagem são as torres realmente. Agora ele pode vir e pegar aqui, sabia. Estava na cara que eu ia fazer isso, né? É, ferrou. Você vê que torre não é tudo no jogo, né? Se fazer uma estratégia baseada em torre não deu muito certo. E o cara vai ter muito mais exército que eu. Nunca vou tomar isso aqui de volta. É, tem uma grande desvantagem aqui. Mesmo que eu tome a torre não vai adiantar muito. Ah, ferrou. O cara sempre toma tudo. Acho que ele vai transformar em casa, pelo visto, né? Não, ele aumentou a torre. É, o cara não perdoa mesmo. É, o cara não perdoa mesmo. Não, não, é. É, o cara não perda. Tô meio teimoso aqui né, eu pensei em reiniciar até de tão mal que eu comecei Tem que dar certo isso aí Ah, vou ficar sem os dois, quer ver? Com certeza vou ficar sem os dois Dá pra tomar só? Dá pra tomar só Vamos tomar ali em cima também Acho que tá dando certo a minha estratégia viu, é meio louca mas acho que tá fluindo bem Tentando acumular o máximo de unidades aqui nessa torre agora Essa é uma coisa que não precisava ser torre né, realmente ela tá me atrasando um pouco Derrubando bem a estratégia dele Ah, agora ferrou, 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 ferrou Deu certo? Deu certo né Não vou dar upgrade nisso aqui Vou dar upgrade nas minhas aqui atrás que eu não dei até agora Vamos lá Tô tendo mais dificuldade do que eu devia nessa fase né Vou pegar esse suficiente pra eu tomar de volta Vou pegar de volta esse aqui também Vou pegar esse aqui Vou pegar aquele ali Acho que tá fazendo certo Deixa tudo aqui na torre né Peguei Uma estratégia legal Tô testando né Será que funciona Já é o suficiente pra eu ganhar o jogo isso aqui né Tá lá, juntei muitos aqui e deu pra fazer esse rush muito louco aí, tomei as 3 de uma vez Então acho que isso é uma estratégia válida né Se você conseguir segurar o cara dessa forma Então pra isso que serve torre né Aqui não vai ensinar nada Aqui você já consegue ter uma prévia do mapa Vamos fazer o seguinte Vamos ser loucão aqui agora E tentar uma partida aqui Aqui que eu vou mostrar, olha só Aqui eu poderia convidar amigos no Steam né Colocar um boot Ou se você tiver joysticks Tem como você adicionar É... O jogador no joysticks Tá, no caso aqui Qual que é o detalhe Eu tenho dois joysticks Só que eu só consigo colocar um dos jogadores Atualmente pelo menos Como jogador local Porque o jogador 1 Ele compartilha tanto o joystick primário Quanto o mouse e teclado É uma coisinha que é meio chata no jogo Queria dar pra desativar né Mas não achei como Então eu conseguiria tendo dois joysticks Colocar um player local Não sei se é assim normalmente Se é pela quantidade de joysticks O que que é Mas infelizmente É uma coisa que eu vi Até cheguei a reportar pra eles né Vamos ver aí se Se conseguem resolver Tá É... E aí você vê os formatos aqui De custom game Que você pode colocar até Jogadores locais né E no online É... Ele tem aí um x1 E... Modos pra 3 ou 4 jogadores Incluindo 2x2 Aí é que eu escolheria Meu... Jogador né Eu acho que eu nem liberei os outros Pelo visto Aí tem as 4 skills deles O que eu sei é que você vai liberando Uma skill por vez Tem uns pontos assim Pelo que eu li em algum lugar Ah... Acho que aqui em library eu vi isso Né... E aqui o perfil O perfil do partido online né Isso é pra quem joga MOBA Já tá bem acostumado né Nesse tipo de coisa Não é muito diferente aqui História da partida e tudo mais Então pra quem quiser jogar online Competitivo O jogo também é um prato cheio pra isso Tem até torneios e tudo mais É... No caso eu vou jogar aqui um... 2x2 Ou com boots mesmo tá Colocar um boot de aliado Vou colocar um boot normal E contra Contra boots easy Porque eu não tô vendo nem o time né Onde que eu escolho o time Será que esses dois Conta esses dois Tomara que sim né Aí como eu falei Eu não sei Como é que eu troco isso aqui Não tô conseguindo Selecionar os outros né Mas tá tranquilo Vamos lá Coloquei um boot um pouquinho melhor Pra tentar me garantir né Pra não fazer muito feio Eu sou o azul Ah e tem outras coisas aqui ó Um factory Sei lá do que aquilo Você vê que os unidades Tem casas diferentes né Ah o cara é meu aliado Ah eu joguei no meu aliado Você consegue virar a tropa do aliado né Se você fizer isso Ó os soldadinhos deles são diferentes Bacana Tem muitas coisas diferentes aqui no meio Que eu não sei o que são Ah deixa o cara pegar tudo aí Aí tem algum lugar que tem as minhas skills Ó que eu já liberei aqui Essa Mas eu vou liberar essa Ver se eu consigo da upgrade aqui Não tá dando né Ele fez upgrade sem Sem me mostrar Nossa o cara aumentou a torre Legal hein Mas há um monte de skill que eu nem sei o que faz né Quando é assim Um bilhão de coisas acontecendo aqui Não pra entender nada Sei lá o que que isso faz O que que isso faz Ah eu usei né Não sei o que que fez Sabe que ele não tá mostrando mais Os iconezinhos de upgrade né E aí Meio complicado Ele não mostra a quantidade que o inimigo tem né Então você não sabe quanto tem em cada local do inimigo Você teria que ficar olhando as tropas e tudo mais Tem uma noção disso Tentando dar upgrade aí né Vamos ver se dá Meu aliado tá Indo de pouquinho em pouquinho ali também né Ó A galera Eu aqui né Tudo bem bom aqui Nem aí com nada Vamos ver se eu consigo tomar Acho que eu não vou tomar né Não consegui tomar Fazendo um ataque pesado na torre do cara E nada gente Ah que close skill Sei lá o que que esse strength faz Nossa o cara fez um negócio que meus carinhos seriam correndo Acho que eu quase tomei né Acho que eu acho que faz respawnar mais rápido das unidades Sei lá Ah Não vou deixar eu tomar Tomei Tomei Tomaram de volta Não Pronto Agora aqui é o local de eu concentrar minhas tropas né Nossa Ele vai vir com a galera aqui agora hein O cara já tá matando o vermelho já Aqui você vê a quantidade de tropas que cada jogador tem né Acho que é isso Agora eu faço um ataque aqui E acaba o jogo É isso Isso aí né Aí você vê que a partida pode durar pouco ou muito Vai depender do nível do jogador né Que seja mais parecido O boot me carregou né Não vou negar Mas eu não quis arriscar e fazer feio Não sou muito bom em jogo de estratégia Não cheguei a entender nada do jogo ainda Não liberei tantas coisas Mas resumindo a ideia seria essa né Como eu falei é um jogo simples É um jogo que realmente a grande pegada dele é o mobile Para um jogo mobile ele é complexo Para um jogo de computador nem tanto Mas para quem gosta aí de estratégia Que é uma coisa mais simples Menos de micro né Mais de questão com os números mesmo De bolar estratégias Ele é o suficiente Ele tem uma coisa bem inteligente né Ele por assim dizer dos sistemas né E aí pode ser bem interessante realmente aí Para quem curtir um jogo desse estilo Tem outros jogos desse estilo O jogo que eu tinha esquecido o nome aquela hora Chama Planets Under Attack Que é um jogo que eu joguei que é bem similar Que a diferença é que era com planetas e tudo mais Mas mesma jogabilidade né Com a seleção dos números De trocas para lá e para cá Se não me engano era bem parecido Tá Então esse aqui Como eu falei ainda Pode ser que venha ter uma campanha cooperativa né Eles falaram que é possível Mas aí talvez dependeria do interesse Da questão de dinheiro né Que eles tenham para fazer isso Para investir nisso E a demanda que se tenha realmente da comunidade Aqui ele vai explicando outras questões As porcentagens e tudo mais Ele não explica tão direitinho assim Esses números ele não fala exatamente o que é né Mas dá para ter uma noção É Do coeficiente de defesa e ataque Então pelo visto Dá para a humanidade contar mais Como mais de uma né Quando atacando E a defende também dá para contar como mais de uma Com base nesses coeficientes aqui Aí que fala de moral Outras questões Aumenta a velocidade Tudo mais Então realmente tem uma complexidade boa né Fora as skills aí Que eu usei aleatoriamente Eles sem entender muito bem E aqui são modos de jogo Né Não sei se estão presentes na campanha Ou se são modos de jogo ali Na hora de criar a partida mesmo Que vamos dar uma olhadinha aqui Aqui os modos de jogo Né Então realmente tem esses três modos de jogo Você vê que aqui não fala o que é cada um né Como é um jogo mobile Ele é bem resumido nas informações né Então realmente você tem que vir aqui Olhar cada um deles E aí ir lá e escolher o modo de jogo né Então é interessante realmente dar uma olhadinha aqui na biblioteca Para aprender O que é cada uma das coisas ó Os buffs por assim dizer Nas zonas que aconteceram algumas horas lá O que eles fazem né Então realmente é bem interessante Aqui atalhos de Teclado né Tudo mais É um jogo que você pode jogar 100% no mouse Vocês viram que eu aqui fiquei só no mouse o tempo todo Até apertando meio errado Mas deu tudo certo Deu para jogar sem grandes problemas Né Então é isso Acho que deu aí para dar uma entendida no jogo Ver o básico dele A campanha né Você vê que ainda tem muitas fases aqui na campanha Para eu jogar Joguei só o comecinho mesmo Né Não liberei nada de estrelas ainda E depois a outra campanha O episódio 2 E possivelmente futuramente mais episódios aí Que podem vir no formato de DLC Imagino eu Que não vou vir de graça Né Mas aí realmente depende Dos desenvolvedores Tá certo gente Fica a dica aí então Como eu falei Para fãs de estratégia Para quem gosta de jogos Puramente numéricos Basicamente né Com uma interface simples É uma jogabilidade bem amigável Realmente Só que tem uma curva de aprendizagem Muito boa né Um número de estratégias bem grande E Seria interessante dar uma lida Ali na biblioteca E aprender um pouquinho mais Sobre cada uma delas Tá certo gente Fica a dica aí Falou Até a próxima Tchau